Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, Diego Rodrigues, hoje nós vamos sobrevoar a ponte da Barra do João Pedro, um lugar espetacular, lindíssimo, um dos pôr-do-sóis mais lindo aqui do litoral também, o rio aqui interliga com as lagoas, Lagoa dos Quadros, que banha e dá acesso ao condomínio Velas da Marina e ao condomínio Capão Williams Resort, e esse rio interliga com nossa lagoa de Tramandai que dá acesso ao mar, minha gente, ela está localizada na RS-407, a estrada principal de entrada para Shangri-La e Capão da Canoa. Para quem gosta de pescar ou de esportes náuticos, aqui é um lugar excelente, tem aluguéis de barcos, garagens e lanchas para jet ski também são alugadas por aqui, além disso minha gente, a gente tem uma aldeia de pescador, onde você pode comprar o seu peixe fresquinho diretamente do pescador. Olha que legal o parque eólico de Shangri-La, também é um cartão postal e é feito muitas selfies por aqui. Gente, é o parque eólico da Honda, isso mesmo, Honda, aquela que faz carros e motos, né? A famosa empresa japonesa também investe em Shangri-La. Essa é a entrada do canal que dá acesso a Lagoa, aonde você pode entrar diretamente nos condomínios Velas da Marina e Capão Ilhas Resort, caso você seja proprietário, óbvio, né? Gente, eu fico por aqui, muito obrigado por assistir meus vídeos, que Deus te dê saúde, paz, sabedoria e prosperidade e que um dia a gente possa estar pescando aqui na Barra do João Pedro. Até o próximo vídeo, não se esqueça, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e tchau! E até o próximo vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal e ative o like, se inscreve no canal e ative o sininho. E até o próximo vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal e ative o sininho. E até o próximo vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal e ative o sininho. E até o próximo vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal e ative o sininho. E até o próximo vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal e ative o sininho. E até o próximo vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal e ative o sininho.